Uma situação, sabe, bonita, o povo mais alegre, o povo com mais esperança, o Brasil crescendo, o desemprego caindo, o salário aumentando, o preço da comida baixando, sabe, o Brasil voltando a ser respeitado no mundo. Tudo isso é uma coisa muito prazerosa para quem herdou o Brasil, que eu herdei, destroçado, vindo de uma pessoa negacionista, que não acreditava em nada e que não fazia nada de bom. Bom, essa é a verdade, ou seja, eu estabeleci com a Janja uma política de convivência que pode ser duradoura se a gente souber lidar com isso, ou seja, eu não gosto de trazer para casa problemas do trabalho, eu não gosto de sair do palácio nove horas da noite com a cabeça cheia de discussão e trazer para casa e descarregar no travesseiro, eu não gosto. Eu às vezes fico quieto, ela pergunta o que você tem, o que você está pensando, sabe, e você fala, não estou pensando em nada, porque também eu não vou trazer para dentro de casa a discussão. Mas o que é importante essa relação? Essa relação é importante porque a Janja me passa confiança, ela me passa certeza, ela dá palpite nas coisas que eu vou fazer, ela fala, ela dá conselho, sabe. Então, isso é importante, você ter alguém com quem você compartilhar as suas angústias angústias diárias. E o que eu disse para a Janja é o seguinte, ou seja, ela não pode ser uma primeira-dama tradicionalmente como sempre foi a primeira-dama, sabe. Aquela mulher que acompanha o marido e que faz as coisas certinhas, faz uma política de visitação. Não, ela é uma agente política. Ela era antes de eu conhecer, continuou sendo quando eu a conheci, era agente política quando eu estava na prisão, foi agente política durante a campanha, ela tem que ser agente política. É por isso que eu disse, você faz o que você quiser, sabe, cada um de nós sabe as nossas tarefas, as nossas missões. Ela não precisa de cargo para ser importante, ela não precisa de cargo para fazer o trabalho que ela quiser fazer, se ela quiser visitar alguém, visitar um Estado, sabe, fazer visita ao hospital, ela faz o que ela quiser, discutir os problemas das mulheres, os problemas das minorias. Então, eu acho que até agora eu poderia dizer o seguinte, como eu sempre digo que Deus sempre foi muito generoso comigo, Deus foi muito generoso e me dá a chance, foi muito generoso e dá a compreensão que ela tem, sabe, do tipo de governança que eu faço e às vezes ela critica, às vezes ela critica, às vezes ela fica aborrecida, ela não torce para o mesmo time que eu, ela torce para o Flamengo e é uma torcedora chata pra caramba, chata, fala a palavra, um xinga. E eu torço para o Corinthians, o Corinthians está sempre por baixo, o Corinthians esse ano está muito, está muito, sabe. Passou, passou raspando de ano, né. Então, eu acho que a gente vive bem, eu acho que a gente poderia ser modelo, exemplo. Mesmo de times diferentes a gente vive bem. Não, mas a gente poderia, quando a gente está assistindo o jogo, eu torço para o Flamengo, às vezes com o dedo fazendo xinga, porque eu sou vascaína no Rio de Janeiro. É verdade. Mas eu respeito, sabe, ela, ela fica... Quer ver ela feliz, né. Não, e ela, às vezes, ela não tem coragem de ver o jogo, às vezes ela vai para o banheiro e ficará para não ver na televisão. Eu que fico gritando, gol, gol do aniversário. Não, e ela, às vezes, ela vai para o Brasil. Não, e ela, às vezes, ela vai para o Brasil. Não, e ela, às vezes, ela vai para o Brasil. Não, e ela, às vezes, ela vai para o Brasil. Não, e ela vai para o Brasil. Não, e ela vai para o Brasil. Também, não, e ela vai para o Brasil. Dito.